Salve galera, aqui é o Demis de novo, bem-vindo ao canal Joga Nerd E hoje vamos testar o deckzinho de guerreiro ali no Rush Duel, tá? O deck de guerreiro também é um deck legal de jogar Eu jogando com ele eu senti que ele é um pouco mais travado E eu, sabe, ele é menos agressivo que o de dragão e o de mago Mas mesmo assim ele é um deck legal de jogar Às vezes você consegue encaixar umas jogadas muito boas com ele e tal E dá pra jogar de boa ali contra os outros decks ali na ranqueada Mas beleza, vamos lá dar uma olhada em dois replays que eu separei E depois no final eu volto mostrando como é que o deck funciona, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, se ajuda o Fortaleza pra caramba Me segue nas redes sociais também, me segue lá na roxinha Tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio, alguma final Então cola lá que dá bom demais, você me ajuda e eu fico muito agradecido Valeu? Então bora lá pros replays Beleza galera, bora lá pro primeiro replay E pegamos aqui um Yuga, né? E vamos lá, né? Aqui, se não me engano, acho que ele joga primeiro Eu não tô lembrado direito desse replay Não, eu jogo primeiro Tá, a mão abriu até legal Eu simplesmente desci as cartas aqui E desci esse cara aqui, que é o Killer Huller, né? Kimi Huller, na verdade Esse cara tem um efeito legal Que quando todo mundo tá em mod de defesa Ele pode atacar por cima, tá? Igual, exatamente, ó Desci um segundo dele e ele ataca por cima Então, às vezes pode ser interessante Pra você dar um Letal ali e tal Mas beleza, vamos lá O cara tá invocando o Mercador Ele não conseguiu buscar nada pra passar pelo meu campo E aí, ele simplesmente quitou Beleza galera, bora lá pro segundo replay E o segundo replay aqui é contra um Luke E o cara tava pra subir E a gente não vai deixar ele subir Tá, vamos meio que parar o cara aqui Bom, a mão tava mais ou menos igual Só que o cara joga primeiro Ele acaba tributando uma carta ali E faz uma carta setada Provavelmente era uma armadilha, né? Aqui, eu vou simplesmente aqui atacar por cima Dar um porradão de 2.500 já E deixa o cara jogar Era uma repressão dracônica Destruiu, limpou meu campo Beleza Setou duas cartas ali Deixou dois moços de defesa Passou Começa invocando o Kuribo Invoca a menininha ali Vou tributar aqui E aí eu trago Eu desço aqui o Yami Huller agora, né? Ele tinha uma trap Mas beleza Pelo menos ele gastou a trap, né? Então, meio que Acho que ele não contou o número de guerreiros Que tinha lá no cemitério Ele dá outra magia Limpa meu campo de novo Traz todo mundo E aí ele desce O matador dracônico aqui E aí, mano Agora eu preciso sacar alguma coisa forte, né? E eu acabo sacando o outro Yami Huller Então eu desço esse cara O trovão-trovão Dou um debuffzinho nele Desço aqui O Yami Huller Usa a skill Pra colocar ele em modo de defesa Porque ele tinha a trap E daí Mesmo ele ativando a trap Eu ainda consigo finalizar ele Porque sobra só duzentinho De vida ali pra ele, tá? Então a skill também ajuda Colocando em modo de defesa Porque se eu tento atacar ali Ele tinha a trap Eu ia acabar perdendo o meu monstro Beleza, galera Bora lá pro duelo ao vivo Pegando uma roaming E Dequezinho da prima, né? E eu jogo em segundo Vamos ver ali Como é que vai ser Como vai ser esse duelo Tá, a mão abriu até mais ou menos, né? Tem dois tributos aqui Ainda tem mais uma carta pra comprar Vamos ver como que ela vai montar o campo dela Tá, ela setou três cartas Setou uma carta ali na zona de magia e armadilha E passou Beleza, Kuribol Vou invocar aqui Meus três monstros, né? Deixar todo mundo aqui Vou invocar um Yami Huller Tributando aqui os dois mais fracos Tanto o Kuribol quanto esse outro aqui E não vou atacar ele não Vou simplesmente Colocar o Yami Huller aqui em modo de defesa E finalizar Não vou atacar Vou jogar um pouco mais safe aqui Dependendo da situação Às vezes dá pra Pra ganhar aqui Vamos lá Lembrando que o efeito do Yami Huller Não deixa ele descer monstro, né? Tributar monstro de nível sete ou mais e tal Boa Aqui ele tenta todo mundo em modo de defesa, né? Eu acabo sacando outro Yami Huller Então O que que eu vou fazer aqui? Agora eu vou invocar esse cara aqui Que ele vai atacar por cima, né? Posso ativar o efeito dele Pra ele poder atacar por cima Vou invocar aqui O guerreiro guardião celta E vamos batalhar Vamos batalhar aqui Vamos tirar umas cartinhas dele aqui também Beleza Agora ele tem que lidar com dois monstros De dois quentos ali Ele pode até conseguir lidar com esses dois monstros Mas na volta também tem A minha ideia aqui depois é voltar Tentando trazer aqui de novo O Yami Huller pro campo Tá, ele desceu Trovão, trovão Vai descartar uma cartinha Deu um debuff ali no Yami Huller Tributou todo mundo Desceu O Dragias Setou uma carta E bateu ali no meu Beleza Bateu no guardião celta Bateu aqui no Yami Huller Legal Bom Vamos setar aqui Vou descer aqui O Yami Huller de novo Desço aqui o Yami Huller Vou ativar a skill Pra colocar aqui a carta dele Mod de defesa Vou até ativar aqui Uma perfurar E vou setar a outra perfurar aqui E vou tirar a carta dele do campo Tira mais dois milzinhos ali Beleza Mais milzinho né Tirar a carta dele do campo Que aí Teoricamente já fica mais difícil pra ele Tá, ele invocou um bicho Tributou ele Rei caveira Beleza Vai simplesmente Beleza Ele simplesmente ali Resolveu Bater de frente Tá legal Aqui agora Vamos Invocar todo mundo Invoca todo mundo aqui E daí o cara já quita Porque ele não tinha como segurar É isso aí cara O deck de Yami Huller É assim É mais tank jogando Um pouquinho mais Pé no chão Mais tranquilo com ele Que ele não é muito assim De sair dando Umas porradão muito grande Beleza galera Essa aqui é a versão Do deck de guerreiro Que eu tô rodando Então o deckzinho Tá bem legal Bem divertido Ele joga em volta Aqui do Yami Huller O Yami Huller Tem que ter um efeito legal Que ele entra por tributo Precisa de dois tributos Pra descer ele E daí ele pode Ficar em modo de defesa E no próximo turno O oponente não pode descer Nenhum bicho ali De nível 6 ou maior Não na verdade Nível 6 pode Ele não pode descer De nível 7 ou mais Então ele acaba Meio que bloqueando O oponente descer Os bichão dele ali A gente ainda tem Outra carta muito boa aqui Que é o Kimi Huller E o Kimi Huller Ele é um guerreiro também Bem legal Ele tem um efeito Que é o seguinte Quando ele é invocado Ali no campo Se todos os monstros No campo do oponente Tiver em posição de defesa Ele pode atacar diretamente Então é um porradão De 2.500 Isso as vezes ajuda Resolver o duelo Então é bem legal O efeito dele E do mais aqui Tem outras cartas Pra ajudar a compor o deck Que pode funcionar na estratégia Tem essa menininha aqui Que é a segurança do terraço Mas ela não é guerreiro Ela é aqua Mas tem um efeito dela legal Que ela muda a posição de batalha Então do monstro do oponente Então pode te ajudar Tem os Kuribo aqui Pra ajudar a recuperar O Kuribo recupera Outro Kuribo do cemitério Então te ajuda Pra te ajudar a fazer atributo Pode ser legal Tem o Trovão Trovão aqui Que pode descartar uma carta E dar um debuffzinho De ataque ali De 300 no oponente Pra te ajudar a passar Por um bicho mais forte Tem esse cara aqui Que é o Nandes Que ele basicamente Ele troca uma posição De batalha de um monstro Às vezes você pode descer O Yami Holder Ativa o efeito dele De ele ficar em posição De defesa Pro oponente não poder Invocar a bicho grande No próximo turno E em seguida Você dá a normal summa Desse cara E esse cara troca o Yami Holder Pra fase de batalha De novo em modo de ataque Daí ele pode atacar Então fica interessante Esse é um efeito Que dá pra combinar Depois de resta Aqui a gente tem guerreiros Os guerreiros mais fortes Do jogo ali Pra poder compor o deck O guerreiro Guardião Celta E o Mazak Aqui também pra atacar Tem essa carta mágica aqui De batalha de um monstro guerreiro Ali você compra uma carta Então pode ser interessante Tem a perfurar né Já que como você vai Geralmente ativar o efeito Do Yami Holder aqui Teoricamente o oponente Vai colocar todo mundo Em modo de defesa E daí no próximo turno Você pode usar a perfurar Pra dar dano ali Perfurante no oponente E tem a vínculo fantasma Aqui que é muito boa Que vai tirar pontos de ataque Do oponente ali Então pode te ajudar A passar por bicho grande Ou segurar o jogo A skill que a gente tá usando É a arte da celeridade Das trevas Essa skill que ela fala Pra mim o seguinte Essa habilidade só pode ser usada Caso os únicos Monstros com 1400 de ataque Ou mais do seu deck Sejam do tipo guerreiro Então os monstros mais fortes Que tem que ser guerreiro Pode ser ativado Durante o turno Que você invocou Um monstro do tipo guerreiro Do atributo terra Ou de trevas De nível 6 ou maior E o efeito dela É mude a posição de batalha De um monstro no campo Ali pra posição de defesa Então ela altera A posição de batalha De um monstro Por passar por monstros Mais fortes no campo Então esse é o deckzinho Aqui do Yami Holder Dequezinho de guerreiro O deck tá brabo demais O deck é muito legalzinho Eu ainda prefiro O de mago e o de dragão Eu acho ele mais lento Pra você conseguir combar Pra você conseguir finalizar O oponente Mas mesmo assim Ele ainda é um deck legal Pra quem gosta de jogar Com deck de guerreiro Esse aqui é um deckzinho legal Então é isso galera Esse é o deckzinho de guerreiro Aqui Deixem nos comentários Se você gostou De qual deck Você mais gostou até agora Se é o de mago Dragão ou de guerreiro Vamos trocar uma ideia Pra gente debater Quais são os melhores decks Ali do Rushdoor Beleza? Deixem nos comentários Que a gente vai conversando Obrigadão a todo mundo Que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui! Tchau